Segurem as duas soquinhas, pôneis. Vamos ver se essa coisa é rápida. Aí, Zipper, você tá enxergando bem? Eu só vejo uma parede branca. Tá levando demais. Surtar agora, não vai ajudar. Temos que ficar frias. Quando eu vou ficar fria? Olha quando esse dia... Eu sei como vamos nos acalmar. Só temos que pensar em coisas boas e tentar ao máximo concentrar no que queremos que aconteça. Então, pensem numa aterrissagem segura em Zephyr Heights. Isso funciona? É um truque de unicórnio. Vale tentar, não é? Ou será que não vale? Eu tô tentando ser otimista. É tudo que temos. Então, sim. Beleza, pôneis. Visualizem os portões reais de Zephyr Heights. Falácio, doce falácio. Vocês acham que a do coração vai ter muito brilho? Me concentra. Segurem-se. Vai, vai, vai. Vai, vai. Zephyr Heights. Nós vamos conseguir. Uhul! Como tá meu cabelo? Mandei bem. Não acredito que funcionou. Nem eu, mas não temos tempo pra comemorar. Beleza. Vamos ver a vitrine com a mamãe. De boa. Um trabalho vaptivopt. Entrou e saiu. E aí, temos que nos preparar para o conserto real carrossel invernatal de Zephyr Heights. Nossa, ainda demora muito pra falar. Não, não.